Aqui Que voltasse sozinha depois O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima Com o tempo feliz que passou Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba canção de Noel Que viu nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar sem olhar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar E por mim passar Sempre olhar E por mim passar Sempre olhar Só falta agora A porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar Sempre olhar Só falta agora E por mim passar E ele ao lado de outra chegar E a força que tem A porta se abrir E a porta se abrir E a porta se abrir E a porta se abrir O que é isso?